E aí galera meu canal, tudo bom com vocês? Hoje estamos com o primeiro vídeo do canal Já vamos começar o ano bem com o review Dessa linda arma Pra você que não é inscrito no canal, já se inscreve no canal Deixa o seu like Seja que a gente tá no Instagram Vai tá aqui na descrição do vídeo Então, nosso review dessa arma Dessa linda arma aqui da JTG Foil 762 Ela vem nessa linda caixa aqui Vamos abrir pra mostrar pra vocês aqui Ela vem perfeitinha Aqui Como vocês estão vendo aí no vídeo Vou tirar aqui da caixa agora Pra mostrar pra vocês Ela vem perfeitinha, perfeitinha Como vocês podem ver aí no vídeo O clique dela é perfeito, perfeito Por não ser uma arma da marca tão top, tão conhecida Não sei se a verdade vai escutar aí Mas é perfeito, perfeito o clique da arma dela Vamos ter aqui Essa rejeção, ela para Muita gente não sabe que ela para travada Se você for só um pouquinho Vai ter esse botãozinho aqui Que vocês apertando ele Vai fechar a janela de rejeção da arma Eu pensava que é muito top O rende e guarda dela É em polímero Coronha em polímero O corpo dela em metal Ela é igual a arma real O que é metal em metal O que é em polímero é polímero A bateria dela vai na coronha da arma Agora vou colocar Temos o carregador dela É em metal Ela é sistema de catraca Acaba transmunição no carregador dela Ela também tem outro sistemazinho Mas vocês não vão precisar usar ela É melhor usar o de catraca Agora vamos dar um disparo Para vocês verem A perfeição que ela é Vou colocar aqui Ela não é uma bateria original Eu já troquei Que a bateria original Não é tão boa Já coloquei o G6060 Para dar um ronf mais alto Colocou aqui perfeitinho O cliquezinho é perfeito Agora vamos dar um disparo no semi Ela está totalmente seca Está tirando para o local seguro Vocês vão ver aí o blowback dela Está no semi Agora vamos virar aqui a alavanca Para o full auto Está no full auto E agora vamos ver o full auto dela Então é isso galera Em breve Em breve Teremos vídeo jogando com ela Assim que chegar a minha GoPro Vamos trazer vídeo jogando com ela Se você vir Bater 100 likes Vamos trazer um vídeo Com todos os meus equipamentos Então é isso Deixa seu like Compartilha o vídeo Com seu amigo Fortalece nosso canal Então é isso Valeu e fui Tchau